Aoba! Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez um vídeo aqui galera, do Gohan Beast com 3 buffs de Zenkai, isso mesmo galera, vocês não ouviram errado, 3 buffs de Zenkai, o bicho já é brabo, vamos ver se ele vai ficar mais brabo ainda, meti o louco mesmo, 3 buffs de Zenkai, essa equipe de sagas aqui, beleza? Estarei levando o Gohan, o Piccolo e o Goku Super Saiyan 3, vocês podem até falar, ué velho, mas por que você não levou a Pan pra com Baitaus, né? É pra não ficar muito repetitivo a equipe, sabe? Eu gosto de ficar variando, mas não ficar repetido, né? Porque vocês estão vendo esse vídeo aqui numa quinta, e o vídeo de quarta da equipe do trio do Super Hero, tava a Panzinha, então é pra dar uma variada, vai ficar diferente, coloquei o Goku Super Saiyan 3 do Sokão aqui, beleza? Beleza, peguem aí, preparem um lanchinho, e bora jogar! Beleza galera, primeira partida aí, Fusion Warrior, let's go! Não, cara, metade da vida, vou arrancar metade da tua vida também com o bicho agora, na príola! Já começou por aí! Opa! Não vai dar muito dano? Não vai dar muito dano, mas vamos lá! Só pra gente pelo menos fazer ele! Acho que vai ficar legal também o Goku Super Saiyan 3, já que ele também tem o Sonic... Gage! Então, né? A equipe do cara tá boa, vocês estão vendo, né? A equipe do cara já foi retirada, mas o Beast vai vingar! Assim, espero... Pô, três cartas verdes também aí não dá, né? Três cartas verdes também é muito! Quatro! Vamos lá galera! Mais uma vez! Eu vou usar pra parar o tempo, pra ficar mais fácil! Aí, já funcionou! Nossa Senhora! Meu irmão! Olha lá! Olha o absurdo acontecendo, hein? Vamos de novo! Vai trocar pro Godique? Trocou não! Nossa Senhora! Na boca! Será que leva? Vamos ver! Nossa, se levar, velho! Caraca! Oi! Deu dois milhão ainda! Que que é isso? Jesus! E aí, Vegito? Quer tomar três porradinhas e morrer? Nossa Senhora! Olha lá, mano! O Gohan até fez outro Power Face! Mas também! Pelo amor de Deus! Você percebe que a gente começou o vídeo bem quando tem o Forfeit! Beleza galera! Vamos lá então! Aí, mais uma partida! Vamo ora! Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com o Gohan! Estrago aí! Já imaginava que ele era em Blast! Parou! Ah, esquiva perfeita também? Não! Nossa Senhora! O Gohan ainda bate muito, hein? Você tá maluco! Esquivou perfeitamente também! Beleza! Mudei de ideia! Nossa! Eu não tinha carregado aqui, cara! Mas ideia do jogo, mano! Eu não carreguei o fio! Eu tinha feito soquinhos! Vai lá! Agora é minha vez! Nossa Senhora! Olha o dano! Opa! Sem bugar, jogo! Jesus! E aí? Esse é quem? Esse é o Vedito! Pô, mano! Se você levar o Vedito, você tá de brincadeira, né? Será que leva? Nossa! Meia pau, velho! Meu Deus do céu, mano! Esse Gohan não tá de brincadeira mesmo! Bora, Gokuzinho! Bora, Gokuzinho! Eu não vou simplesmente falar Ah, não vou usar Strike não! Você vai trocar pra esse Goku aí! Que vai ser levado agora! Deu umas travadinhas, não tem problema! A propósito, galera! Um detalhe! Essa thumb do vídeo aí que vocês estão vendo Não foi feita nem por mim e nem pelo Fênix! Foi o Fox Only, né? Que me doou essa thumb! Ele falou, ah, ó, tem essa thumb aqui E se quiser pode usar pro seu vídeo do Gohan Beast aí Que você for fazer Eu não aceitei, né? Então, eu tô aproveitando, né? O cara deu a thumb aí O cara ofereceu, né? Eu aceitei! Então, essa thumb aí foi feita pelo Fox Only Eu achei importante relatar isso Olha só, meus amigos! Meu brother! Bora, mano! Me ajuda aí a testar o Beast Deixa eu bater em você aí Até você não aguentar mais Droga, não era pra ter ido pra frente assim Jogo! Tá bom! Tô afim de trocar pro Beast? Vamos lá! Hum, o que acontece se eu fazer isso aqui? Nossa Senhora! Segura a emoção, velho Nossa Senhora, bicho Sinto muito Vamos restaurar o que? Bora lá! Tem troca pra nada mesmo? É que eu pensei, né? Vai que ele poderia trocar ali pros Blue Boys Mas eu nem sei se ele tava com a troca Aí, acabamos com o Revive do Gohan Em questão de segundos Ai, 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 ai Droga Tá, mas agora chega de ser apelão Vamos jogar de Piccolo Não que o Piccolo seja fraco, né? Vamos parar de ficar apelando tanto Senão o Gohan vai Ficar fazendo tudo o vídeo inteiro Bora de ult Piccolo Z É lá no meu brother, hein? Não vai ser? Então vai ser nos Blue Boys, né? Makenko GG Nossa, até come esse tamanha Nossa saya até come esse Tanque dai GG Putz, grila, mano É porque agora eu fico Trancado, né Tinha que ser meu brother mesmo Eu acho que o pico no tanque Eu, eu, eu Desconfio que o pico no tanque Então, né, galera Acho que o Léo e o GameSkin estava um pouquinho Errado Só um pouquinho mesmo Caraca, brother, pra que, mano Olha isso Ah, beleza Vamos ver se você vai fazer isso com o Gohan, então Vem, então Isso não é o brabo Isso não é o mito Ai, ai Pera, eu vou tentar fazer uma coisa Escutei teco Escutei ele ali, né, pulando Ele vai fazer teco, daí esquiva Ele já era Descer Meu brother, hein, ó Coisa maravilhosa Beleza, galera Vamos lá, então Mais uma partida aí De novo, panzinha Que biste Só que dessa vez com o Gohan, vai Vi, olha lá Olha essa barbaridade Batendo muito Droga, droga Droga, dropei Ah, não, né Aí, sinto muito, Gohan Você vai estar pedindo Pra levar a Special Move Beleza, aí, ó Revive modificada Com sucesso, praticamente Ah, não Matou, não Não Você acha mesmo? Eu não vou permitir Que você deixe essa Special Move Essa voadora aí Tá maluco? Nossa Senhora Sinto muito Mas vai ser só uma na cara Mais uma vez Nossa, já tô até com o RR na mão Não vamos fazer, obviamente, né No... Gohan Bish, porque senão ele vai ganhar Endurance Se nós queremos Endurance Não queremos Endurance Pra ele, no caso Porque pra mim Eu quero Opa Na hora que eu ia de Teco Boa Cover do Piccolo Mais uma vez Fazer assim, ó Rising Rush Se lascou, amigão Não, não Não Eu tentei fazer fake cover ainda Mas eu não consegui Pô Pera a esquiva Quase que esse Quase que o nosso amigão esqueceu desse detalhe Tá cancelando o cover change Mas vamos trocar pro Super Saiyan 3 Que daí Já tava achando que Ou ele ia fazer o ult Ou Rising Rush Se ele for fazer o Rising Rush Não tem problema Se ele for fazer o ult Temos vantagem de cor Então Vamos ver o que o Gohan vai conseguir fazer aí Quase levou ainda Fala se o bicho não é forte Você não Tu não Opa Fui pego Mas agora não mais Vai Só uma lacada do Gohan Bora Já era Dá mais LF De novo Bora Opa A gente tá me dando de graça Amigão Aí tu tá me dando Um Legendário Finisher e Graça Com o Farfetor Esse Gohan Biste tá corra Só nos Farfetor Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se forem novos no canal Dá uma olhada no conteúdo aí Vê se gosta Beleza Se gostar Não se esquece de se inscrever aí Lembrando aí galera Que temos o servidor do Discord Pra quem quiser entrar Beleza O link está aí na descrição Só você pegar Entra lá O server tá bem top Tá bem legal A gente pode trocar uma ideia lá Tem muita galera A gente boa lá A gente troca uma ideiazinha Fechou E também galera O ID da igreja do canal Está aí na descrição Pra você entrar Beleza Vocês pegam aí Coloca aí E entra Se você tiver um canal No YouTube Seu canal divulgado E todo inscrito aqui Recebe um salve No final do vídeo Então vamos para os salvos Aqui mais uma vez Vamos esperar o Legendas Salve aí para o Gab Delícia Salve aí Gab Delícia Tamo junto aí Salve aí também Para o Games Squad Tamo junto aí O link do canal dele Na descrição A Nandia também Salve Tamo junto O canal dela Na descrição também O Z Legendas X Salve aí O canal também Na descrição John BJ Salve Panzinha Nossa querida Nandia 2.0 Canal dela também Na descrição Dark Felipão do Discord E também Um grande salve Super Vini também E o Juan Salve para vocês Vou ficando com o vídeo Por aqui galera Muito obrigado Por terem assistido até aqui Valeu Falou E fui Isso E aí